Música 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 Deixa o resto para mim Deixa para mim Música 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 Por que estou em você? Antes eu trabalho não consigo Eu sou da sua voz O melhor que você está em mim Eu sou de ser Ser o seu elogio Ser a minha voz Eu sou do seu parceiro Por que estou em você? 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 Eu sou do seu elogio 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 Amém.